Música 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 Está más clara la tarde Quando passa a tormenta Está mais clara a tarde Me gusta reñir contigo Porque depois eu faço a paz Me gusta reñir contigo Porque depois eu faço a paz Eu sei que já o ti, 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 ti Que eu te papo com a casa Que se tu madre não queres Ai, que dirão, que dirão Ai, que dirão, que dirão Que te tendrão que dizer Que eu te quero, te lloro Que eu me muero por ti Ai, que Deus te abençoe Que maravilha! 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 Amém. Amém. Estás viendo el zapateado impresionante, tío. ¡Bravo, bravo, bravo! Y ha gritado de mis pensamientos Baila y baila sabrosito La guitarra no a verra ea Porque el cante quiere puntear ¡Vámonos! 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 É o que bebo por culpa de uma mulher Porque dentro de mim llevo, porque dentro de mim llevo A amargura de um querer Quem é o rei e a guitarra Que a llanto me suena Cada nota me desgarra E a arma como uma pena Vino amargo que não dá alegria E aunque me emborracie Não a posso esquecer Porque na recuerdo Dá-me vino amargo Que amargo é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agüita, adónde vas, 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 e agü Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Música Música Ay, yo sé yo que mucho tiempo que vengo con estos cantes, ay, que vengo con estos cantes. Música 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 Eu sei que tu és água, porque eu sou fogo e eu não compreendi. Eu já não sei se perdiu a razão, porque tu me arrastras, porque sou um jogo para os sentimentos. Quando eu creio que estás em meu poder, tu te vas buscando, te vas amarrando de minhas próprias mãos. E até o dia em que tu queres voltar, e ao final me encontrei pensada e triste, mas amada. Vou perder que a cabeça por tu amor. Como não desperte de uma vez por sempre deste falso sonho. Eu não sou a roca que golpea a hora, sou de carne e hueso. E talvez amanhã, ou seja de minha boca, vá eu estar contigo. A ver, a ver, Romero. A ver, a ver, a ver a ópera do problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, to'l'ombre que está penando e lhe dá por a ver. Mientras se está emborrachando En su cuerpo hay alegría Y luego termina llorando Aparcarte de mi pensamiento Lo intento y no lo consigo Apartarte de mi pensamiento Disimulo que tu olvido No lo consigo un momento Quererte En mi castigo Aparcarte de mi pensamiento De la bebida Y un niño le dio a su padre Quítate de la bebida Porque siempre Llegas tarde Y vas a acabar con la vía De la infeliz de mi madre Aparcarte de mi pensamiento 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 Bebe! E aí E aí E aí E aí Tram, 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 trau Ai, tra-tra-trau Tram, tram, trau Ai, tra-tra-trau Que no hay en el mundo cosita Y que yo fui a querer tanto que no Hay en el mundo cosita Y que se fue a comparar contigo Que por graciosa babá y bobo bonita Que caíta chita de plata Y que por graciosa babá y bonita Ole Que he mirado que yo te había enseñado Ai, si vienes conmigo acá y vivir Que he mirado que yo te había enseñado Ai, puerta-tierra, ai, la muralla Ai, el puente Ai, la catedral Ai, puerta-tierra, ai, la muralla Ai, el puente Ai, la catedral Vente conmigo, niña No tenga miedo Que tú sabes de sobra Lo que te quiero Lo que te quiero, niña Lo que te quiero Ai, yo te doy mi palabra De marinero La cita del mentiero Oh, barrio de Santa María La cita del mentiero Oh, en el barrio de la viña Oh, en la flamenca Oh, que yo más quiero Oh, que del barrio Oh, de la viña Oh, en la gitana Oh, que tanto quiero Oh, la vela de mi marca Oh, tiene un remiendo Oh, se lo ha hecho la niña Oh, que tanto quiero Oh, que tanto quiero, madre Oh, que tanto quiero Oh, la vela de mi marca Oh, tiene un remiendo Oh, tiene un remiendo Oh, guardo mío Y yo traí todo en el pila maré Y yo he visto la pila rica Que yo traí todo en el pila maré Y no vi tu iglesia tan grande Que pa' vigés Y así que titana Y canté de gracia y salero Con Zamora Canava Manolo Vargas y Aurelio Lo hicieron un universo Sabido en Enrique el mellizo Y el mundo le demostró Con el cante gregoriano Su malagueña creó Oh, vale Ale inyo Amor Ale 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 . 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 Porque me niego a creer que no haya anochecer apasionado. . 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 Que na primavera não tenha uma flor, um beijo de amor e uma luna nova Me niego a acreditar que isto é o que queda Que todos os hierros e as promessas que a lhe nos unieran Porque me niego a acreditar E nesta forma de viver, de viver Que não entendemos Em estes festos mortos por os labios Em estes orgulhos vivos nossos braços Porque me niego a acreditar Que não haja a não ser apasionados Que este meu coração, roto e cansado E que todo, e que todo, e que todo, todo, e que todo, todo Nuestro amor se haya acabado Que te ponga vida mía, llantifada de tecador Ai, seu pelo Siempre te condoceria Ai, por ela dobra De tu pelo Ai, tu pelillo negro Ai, que pelo Ai, 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 ai Ai, que pelo Ai, que pelo Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL